... Uma boa noite a todos Eu sou Eliomar Landim, acordeonista É um prazer, uma honra muito grande estar aqui Nessa noite maravilhosa Eu quero apresentar um pouquinho O meu trabalho Com transcrições de música Nos períodos barroco Clássico e romântico A música erudita, o cilindal Que eu faço pelo acordeon Esse trabalho Foi gravado em 2015, eu lancei em 2016 Tive a felicidade também Por consequência desse trabalho Ser o primeiro acordeonista A ser selecionado Para o programa prelúdio da TV Cultura Qual foi o semifinalista Com o concerto de moto perpétuo de Paganinho E desde então Me dedico nessas transcrições Da música clássica Então eu quero começar aqui Com o primeiro movimento do concerto número 4 Das quatro estações de Vivaldi Inverno A música que se encontrou O segundo movimento do concerto O centro do concerto É o primeiro movimento do concerto O centro do concerto Amém. 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 Obrigado. Muito obrigado. Então, esse foi o primeiro movimento que aconteceu com o D4 de Vivaldi. Inverno. Aqui eu quero fazer três peças. O compositor Rossini, que é um compositor muito conhecido pelas grandes óperas que compôs. Eu quero fazer a abertura da ópera, que é bem conhecida, que é o Barbeiro de Sevilla. Depois a área da ópera. Larga o Factop. Rossini já é um compositor do período romântico, do século XVIII, XIX, perdão. E a gente consegue observar a harmonia já um pouco mais construída, deixando um pouco o contraponto do barro. com pleno de aves do barro. Amém. Sinal da ópera. Amém. 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 Obrigado, muito obrigado. Essa foi a abertura da ópera O Arbeiro de Sevilha, de Gioquino Rossini. E agora eu quero fazer a área da ópera Larga ao Pactoto. Amém. 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 Obrigado. E agora eu quero fazer a abertura da ópera Guilherme Tell, também de Rossini, em uma outra ópera. E é um caso bastante curioso, que é uma lenda de Guilherme Thel, aqui em português, Guilherme Thel, de que se passa no século XIV, é uma lenda bem importante, se passa na Suíça, que era o melhor arqueiro do mundo e lutava contra o império austríaco, sobre a Suíça. E um dia o governador austríaco pendurou um chapéu com as cores da Áustria em Outdoor, na Suíça, na praça pública. E como forma de submissão, todos os suíços teriam que passar por ali e fazer uma reverência para o chapéu. E Guilherme, por não concordar com esse domínio austríaco, ele não se sujeitou a essa reverência. E o chapéu era guardado pelos soldados austríacos e quem não cumprisse seria condenado à morte. E ele foi condenado à morte, mas o governador, que era Hermann Gesser, estava presente na praça e o reconheceu como o melhor arqueiro do mundo e propôs o desafio de que se ele acertasse uma flecha na maçã equilibrada na cabeça de seu filho, pendurada, preso ao poste, de que ele teria o perdão. E ele assim o fez e provou ser o melhor arqueiro do mundo, mas tem uma forma muito mais forte, simbólica, esse ato, até porque 60% dos suíços acreditam que essa história é verídica, porque dali se posteriormente assassinou o governador e desencadeou então a cessar esse domínio austríaco sobre os suíços. Ou seja, tem um caráter político, um caráter muito forte para os suíços e inclusive até hoje eles comemoram essa obra, o aniversário dessa obra, inclusive uma estátua de Guilherme Tell na praça na Suíça. E Rossini, não poderia ser diferente, compôs também uma obra chamada Guilherme Tell e eu vou fazer aqui a abertura, que é bastante famosa também e a gente consegue perceber o contexto que ele quis colocar nas melodias virtuosas e célebres e alegres, principalmente dessa abertura. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado, muito obrigado. Essa foi então o Nelson Dorma, uma área bastante famosa da ópera Turandô. Agora estou para fazer três peças aqui de Bach que não estão nesse primeiro álbum, mas espero gravar no segundo álbum. É a Borré, a invenção em La menor e a área da quarta corda. É a Borré, a invenção em La menor e a área da quarta corda. É a Borré, a invenção em La menor e a área da quarta corda. É a Borré, a invenção em La menor e a área da quarta corda. É a Borré, a invenção em La menor e a área da quarta corda. É a Borré, a invenção em La menor e a área da quarta corda. É a Borré, a invenção em La menor e a área da quarta corda. É a Borré, a invenção em La menor e a área da quarta corda. É a Borré, a invenção em La menor e a área da quarta corda. Amém. 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 Obrigado. Muito obrigado. Essa foi então a borréia, a invenção e a namorada. E a área da quarta corda. Agora eu quero fazer a cavalarinha livreira de sopeio. Amém. 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 Danecuourse. Essa foi de uma cavalaria ligeira De bom suporte Agora quero fazer a dança húngara Nº 5 de Brandes 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 Amém. 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 Amém.